Gata, quando eu te vi, o meu dia ficou melhor Beleza que eu nunca vi, tudo parou ao meu redor O que cê faz aqui de novo? Será que eu posso te ajudar? É sempre bem-vindo aqui no morro, sempre que quiser pode voltar Toda perfeita ela acaba com papi, em qualquer lugar a gente mata a vontade Eu sempre tô por aí, você sabe, mas se você quiser eu tô aqui, você sabe Sentindo a brisa ela me olha e bola um baseado, se eu tô com ela nada importa eu fico relaxado Ela traz paz, amor, carinho de atordoar, se tu mexer com a faixa rosa vai ficar pegado Aos poucos conquistei, hoje eu tenho um abrigo Milhas caminhei, mas não esqueço do início Uh, a cara de tralha que ela gosta, elegante os melhor que te importem Canção dos playback e não entende do seu corpo, quer ficar com os cria que te chupa até o caroço Hey, véi, quero ver bumbum mexê-lo quando escuta minha voz Só vem, pode trazer as do fight que a cama é king size A rua santa dona me faz apaixonar, toda vez quando rebola é obra divina, amém Pivete chique perfumado, cê gosta que eu sou quente e faço seu sangue ferver Fiz essa daqui pra ver bumbum mexer, pra tocar na gringa e ver bumbum mexer Eu quero ver as danada descendo, subindo, travando, quicando, quicando Se eu te convidar pra fugir, você aceita Suas curvas finas são a mistura perfeita Bários invejosos sempre ficando nas pretas Se quiser um hit, baby, eu te passo a receita Minas, cê sabe, eu sou um traio, é empresário Cabelo na régua, no tênis, mais de um salário Faço olho dessa mina, viro ao contrário Sabe que eu sou foda, ela não para com o otário Tope que o Mario mata o chefe, resgata a princesa Se eles duvidam, eu calo a boca de toda certeza Vivendo a vida do meu jeito, maluco, beleza E só com meu bloco de notas, fiz meu fortaleço Lembro de você pelada lá em casa Nós dois na varanda, ligando pra nada Fala baixinho pra vizinha, não escuta Não faz barulho, maluca, me beija Pode pedir tudo que cê deseja Essa daqui eu fiz só pra te fazer lembrar Eu sinto muito, mas eu tô partindo Esse sorriso me deixa iludido Eu adoro, me amarro, me pega de lado Te digo, mas é só escondido Cê sabe que cê é meu amigo Esse rolo também é perigo Te deixei no passado, descarta esse caso E dessa vez não te trago comigo E se eu te chamar, sei que você vem Segue o baile e vai, que eu não sou de ninguém Quero me amar Viver minha vida bem Sinto em te dizer, mas eu sou de ninguém Eu sigo sozinha e já deixei claro que o nosso caminho Encerrou por aqui Por algum motivo te pego no quarto Te deixo pirado pra depois partir E não adianta do jeito que a gente anda Logo, logo supera esse fim Eu vou dançar, eu vou me amar E quando eu vou ver você não foi nada pra mim Chilo de coco drink com dose de blue leipo O seu todos cria, ela não é seu no ex Acordar na base é o som de Bob Marley Se eu abro esse pote, eu te levo pra ele Marra de chefona, brabona, toda mandona Daquelas se o cara pega na primeira a se apaixonar Toda lindona, possível futura dona Se diverte com as amigas, fim da noite nós se encontram Mas não dá até tanta, mas ela se garante Eu te sinto folhear, eu não preciso de amar Logo a dia continua, ou vestida elegante Eu vou manter esse seu burro gigante Liberdade, paz, amor e fé Deus já sabe que nós tá na luta Tive minhas quedas, mas eu tô de pé E nenhuma riqueza vai mudar minha conduta Tive minhas quedas, mas eu tô de pé 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 Tive minhas quedas, mas eu tô de pé